Rapaziada, acabei de pegar um tatu aqui galera, não é muito grande não galera E aí galera do canal, olha aí galera, estamos aqui iniciando mais um vídeo aí rapaziada Vamos fazer uma caçada, vamos fazer uma barriga aqui no mato, acho que ainda que era na selva aqui, já estou vendo ó Limpa aí galera, isso aqui se não for de tatu é de fofoca Isso aí da coisa que caça ganha, olha aí ó, então limpa aí, pra cá pra frente é o queimado Vou entrar mais um pouco lá, pra dentro ali ó, vocês estão vendo, entrar um pouco aí pro mato aí pra dentro Fazer uma barrida aí, se quiser aí achar um ponto bom, fazer uma barrida pra nós ver que nós pega alguma coisa aqui A divisão é que tá aqui na área Desde já quem não é inscrito galera, se inscreve, deixa o like aí, ajuda a gente mais, fortalece demais o canal galera Deixa o canal demais a crescer, estamos aí no rumo dos 50 mil carros, se Deus quiser nós vamos chegar lá E é isso aí, vamos que vamos galera Galera do canal Passando aqui pra relembrar aqui os velhos tempos aqui Assim quando o canal tava iniciando Isso já faz mais de dois anos atrás aí Lembrança aí que veio meu primo Fizemos uma barrida E eu também encontrando aqui com ela galera Nessa barrida aqui nós Que era o nosso rancho aqui ó Incendimos fogo aqui Pra ver carvão ainda Mescalzinho Comecei pelas latas de mescal Garrafo Nessa noite Passaram, os tatu passaram só liberando galera E veio um viado de tardizinho Tava comendo um pé de fruta Lampa ali pra baixo Vou dar até um olhado nele pra ver como é que ele tá E era num período desse né Agosto É setembro Era agosto Era Nada nesse período não, já passou Mas é isso aí Só Traz nesse vídeo aqui pra relembrar aqui Eu vou botar aqui A foto do vídeo aqui pra vocês verem Eu não sei que tem gente ainda que Segue o meu canal Nesse tempo ainda né Que Vai relembrar aí Talvez deve ter né Na época eu era Duzentos e pouco Duzentos e setenta inscritos Parece se não me engano E eu já sou Mais de quarenta e sete mil Na meta de Tamo chegando na meta de quarenta e oito mil inscritos né Então É isso aí Gratidão a todos aí E vamos continuar nossa caçada galera Galera ainda não achei ponto ainda Tô caçando ainda Teve um Mexido aqui no estátua aqui mas Não tá sem não mas Se eu não achar outro ponto mais bom Daqui mais umas horas Vou ter que me arriscar por aqui mesmo Aqui nessa Nesse local Andando aqui de tarde Dizem que na barriga Topei um viado galera Aí galera Saiu em cima do bicho Mas não vi o bicho O bicho correu Correu um pouco Parou assim Uma distância de uns Cinquenta metros Cinquenta braços Eu fui atrás de novo Cheguei perto dele de novo Mas não vi ele de novo também não Ele correu Aí ele passou pra essa garra pra cá galera Uma barrida assim galera ó Barrida faz ali Aí faz uma volta Ele deu uma carreira e parou Funda aqui assim Não tô na pega Vem ver que eu pego ele Pega ele aí que eu vou Mostrando ele pra vocês Aí meus amigos do canal Aí galera Tamo aqui a limpando aqui a barrida Perrar um pedaço dela A barrida vem a mim Cheguei já tarde Andei andei galera Achou aqui Mas aqui tá bom galera Bem embaixo ali tem uma vareda Uma vareda boa A gente tá afunda Acho que é um carrinho Da paca galera Deve tá passando pra tá comendo mi Meio fácil Não é do foboca Eu tô fazendo isso aqui Mas pra mim ver que o foboca vacila Aqui de noite Agora o jacu Eu tenho certeza de uma coisa Viu menino O jacu aqui vai Vai ter uns que vai dar bobeira E nós vamos tá na pega deles Ó a máquina aí Aqui para Isso aí galera Vamos fazer a barrida Aí galera Barridão naquela talinha Mas tem barrida pra porra De lá pra dentro Vai ter a barrida Vai uns 500 metros de barrida Aqui até é bom Ver aqui essa garra aqui Pra ver se o jacu vem né Porque pra cá tá bom Só o lado do mi Tem milho Onde que o jacu pode sair né Agora pela tarde Só o jacu pela tarde Que nós estamos Nós estamos Eles aí pra vocês verem Aqui eu aceito do jacu Peguei tanto jacu aqui Viu bicho Eu já fiz muito vídeo aqui O canal Só uma chibata hoje Aqui né É muito conteúdo dele legal O canal Caçada de jacu Bem assim galera Onde que eu peguei um tatu O vídeo já tá com mais de Certo e pouco mil Olha ó O tatu Ele tá tão andando aqui Pode ficar tranquilo Sai uma paca aqui também Tá raro de acular Galera Eu tô de olho nela Me deixa tá afunda Deve ser do Deve ser da paca Não sei né Não tenho certeza direito Mas Eu vou tá lá guardando Olha ó Forçado do tatu ali Mexido demais o tatu Tá mexido Se quiser sair algum tatu aqui Já não vai estar Nove mil hoje Vai só andar bem Minha moto tá lá Um pouco na frente Tá bem pertinho aqui Minha moto Do lado do meio Rapaz eu saí em cima Do fuboca Dois vezes gente Dois vezes ó E não vi o bicho rapaz O bicho ficava perto assim Mas Fica que nós Se espantava perto Mãe pucada Essa fechada Meu patrão Sou superman né Pra ver uma visão Que é uma visão ótima Mas é isso aí galera Da caçada aí Da espada Tá botando No canal Show de bola Fala galera Aí rapaziada Acabei de pegar um tatu aqui galera Bem pertinho de casa Consegui pegar Aí O leisão tá ligado ainda Tô chegando aqui galera Um leis Ó o bicho Vem bem limpo aí galera Tá botando o cano aí Pegando aqui pra vocês verem Deixa eu ligar o leis aqui Aí Rapaz Não é muito grande não galera E galera Vou mostrar muita cena não Olha aí Grande ó Galera Galera Tirei bem no Muglão Aqui ó Em cima dele aqui No leis Deu aí Vou mostrar muito direito não Tá aí galera O riffzão aí Equipamento Tudo no grau Show de bola Valeu galera Tirei bem no grau